E 30 mil mulheres já receberam capacitação profissional por meio do programa Qualifica Mulher. O projeto já funciona em mais de 15 estados e prepara profissionais para o mercado de trabalho, dando autonomia econômica às mulheres, especialmente nesse momento de pandemia. O projeto é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A prioridade é o público feminino, com renda mensal, de até um salário mínimo e meio, que tenha escolaridade ou que esteja cursando o ensino fundamental ou médio. Cursos relacionados às áreas de empreendedorismo, gastronomia, artesanato, hotelaria, corte e costura, entre outros. Os cursos do Qualifica Mulher estão em 13 estados e no Distrito Federal e são realizados nos institutos federais. Uma das metas é fazer parcerias com o poder público e a iniciativa privada para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Até agora, o governo investiu 20 milhões de reais e 30 mil mulheres já foram qualificadas. Noelle é uma delas, fez um curso de mídias sociais e pretende abrir o próprio negócio. O curso foi maravilhoso. Hoje eu já estou construindo meu primeiro perfil, ainda está em construção, mas nunca me senti tão motivada como agora para iniciar esse projeto lindo que vai ser.